...produtores. O que a cidade dos próximos produtores podem esperar do senhor no seu próximo tempo? O Estadoneiro Litoralhos é um projeto de irrigação importante, que estava abandonado, estava numa obra parada aí. Foi retomado com o Helton Dias e com o Lula, e que foi realizada a primeira etapa do Estadoneiro Litoralhos, que já tem lá 69 irrigantes, com a produção significativa, principalmente da acerola, mas também do coco, mas também da goiaba, da melancia, enfim, do caju, que tem tudo para ser uma âncora importante na relação de emprego e na relação de renda. Já entrega diretamente 400, 500 pessoas e vários outros empregos indiretos. É a maior produtividade que tem média do Brasil e do mundo, segundo as declarações que nós temos. São 55 toneladas por cada hectare plantado. Isso dá uma garantia importante da potencialidade que tem o Estadoneiro Litoralhos. Nós temos agora os recursos suficientes para a conclusão da segunda etapa e que nós queremos concluir aí numa parceria com a nossa presidente Dilma. E mais do que isso, o Estadoneiro Litoralho, ele é suporto importante para a construção e para a viabilização da zona de processamento e exportação. E nós já começamos, já adquirimos o terreno e vamos, já tem a lei, não é melhor, tem a lei e a criação da ZPR do nosso, do Piauí. Enfim, o Estadoneiro Litoralho é prioridade importante do nosso governo, porque gera emprego, gera renda e, sobretudo, o crescimento. Sobretudo, o crescimento. Eu acho que a gente precisa rapidamente resolver uma série de problemas que tem o Estadoneiro Litoralho. Em primeiro lugar, gente que tem terreno e que não bota para produzir. Fica na base da especulação. E confesso que essa vai ser uma das primeiras medidas do meu governo, junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. E aqueles que não quiserem ocuparem e abrirem e produzirem, nós vamos encontrar uma fórmula de estabelecimento do meu governo e oferecer para quem está desejando produzir o seu governo e do meu governo. Qual a importância de ter o apoio da cidade que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, em João Vicente Claudino, e em que isso pode pesar nesse segundo turno? Olha, como o João Vicente Claudino, ele foi eleito senador da República com o nosso voto, com o voto de nosso partido e com o voto da nossa coligação. Então, no mesmo parlante, enquanto eu fui eleito vice-governador do governador Wellington, nós contribuímos para a eleição dos senadores da República do Alvino para o Senado Federal. E, portanto, ele foi parte do nosso projeto até o mês de março, mês de abril do ano de 2010. Por uma decisão partidária, optou por ser também candidato a governador do estado do Piauí. Então, chegou ao segundo turno. E o partido resolveu, por ampla maioria, por mais de 90% do seu partido, que o apoiamento seria feito ao candidato Wilson Martins. Isso o que significa? Significa que nós estamos reorganizando o time, reorganizando o grupamento de partidos políticos e que tem para dar continuidade a essa mudança, a esse projeto importante de desenvolvimento do Piauí. E o que vale não é só o resultado...